Nós estamos aqui na central de Flagrante, Zona Sul, e abordamos aqui uma ocorrência bem peculiar. De acordo com a Polícia Civil, esse cidadão que a gente vai mostrar daqui a pouco, ele fez uso de álcool e aí saiu por idade com vários carros lá no bairro Nova Panamirim, causando acidente. O que acontece? O cidadão que ele foi preso por griaguez ao volante, ele saiu agora daqui para fazer o exame de corpo dele no ITEP, acusando os policiais de terem furtado os objetos pessoais. O pessoal da Polícia, o delegado Pedro Paulo, ele é sobre o plantão agora e disse à nossa equipe do jornal na hora 95, via seta natal, que isso não procede, que não tem nenhum material dele, tênis, roupa, nem nada. E que a acusação que cabe sobre ele, que está sobre ele, é sobre a embriaguez do volante. Ele se recusou a fazer o exame do bafômetro, mas os policiais detectaram aí, através dos exames visuais e clínicos, de que o condutor estava sob efeito de bebida alcoólica. Aqui, ó. Aí, pode dizer aí pra gente. Ó, eu estava no HB20 meu, na porta da minha casa, com os motoqueiros na porta da minha casa, eu estava, fui chamar a polícia pra mim, eu fui preso, levaram meu tênis e meu celular. Quem levou o seu tênis e o seu celular? Aqui dentro da delegacia. Fui aqui, sumiu aqui dentro da delegacia. Agora vão chamar o Uber pra mim, bora pra casa. Você bebeu e fez... Não, bebi, mas até o momento que eu fui preso, eu não estava no carro. Eu estava fora do caso, na porta da minha casa. Em Nova Panamirim? Em Nova Panamirim, na rua Antônio Lopes Filho. Tanto é, sim, sumiu daqui, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei aqui. Sim, pro outro crime. Agora, só que o seguinte... O pessoal da polícia tá falando que não foi isso aqui, não. Então é o seguinte, então pega-se o mais na hora que eu cheguei com o tênis e o celular. Pronto, se eu tô sendo acusado, eu quero só que eu vou responder pelo que eu devo. Que eu não devo nada, eu não devo nada a ninguém. Fez o uso de entorpecentes também ou não? Nada, jamais. Eu quero até que faça o sangue aqui, eu quero que faça o exame de sangue aqui pra saber se eu tenho alguma droga aqui. Eu quero que faça. Tanto foi que quando a polícia pegou, lá eu fiquei até com medo de porquê o policial tava errado. Não era pra eu ter sido preso daquele jeito que eu fui, não. Eu vou pegar o filmagem, tanto é que eu não tenho medo porque... Tem passagem na polícia? Nenhum, nenhum. Nenhuma passagem na polícia. Qual o seu nome? Marcelo Júlio Ferreira de Moraes. Tá, e você vai ser encaminhado agora pra exame no ITEP? Fiz corpo de elite, fiquei lá preso. Vou pagar por conta que eu bebi, mas não estava dentro do carro. Eu tenho filmagem na hora que eu estava fora do carro. Mas você bebeu e não levou o carro pra sua casa, alguma coisa assim? Não, eu levei o carro do bar pra minha casa, mas o carro estava parado. O que é certo é certo, o que é errado é errado.